É Pau É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da caniceira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na ladeira É pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É o regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto desgosto É um corpo sozinho É um estreco É um treco É uma ponta É um ponto É um pingo É um gato É uma conta É um conto É um peixe, é um gesto É uma pata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É um fim da putada É a garrafa de cana Estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro guiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rã É o resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De topo É um pouco Sozinho É um passe É uma ponte É um sábado É uma rã É um belo horizonte É uma febre de sã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Amém. Amém. Amém.